Está na hora de explorarmos um dos personagens mais peculiares da Marvel, que além de quebrar a quarta parede, é um filme único de super-herói, ou anti-herói, enfim. Aqui estão os 7 segredos que você provavelmente não sabia sobre a saga do personagem Deadpool. Ryan Reynolds estava muito comprometido em trazer o herói dos quadrinhos para a tela grande desde os anos 2000. Ele realmente amava esse personagem e acreditava que o filme funcionaria de verdade. E felizmente, a 20th Century Fox estava interessada em expandir o universo cinematográfico do X-Men e introduzir novos personagens, entre eles, o Deadpool. E assim foi feito no filme de 2009, X-Men Origins, Wolverine. Lembra? Com Reynolds sendo escalado para sua primeira aparição como o anti-herói sarcástico, realizando seu sonho e desejo de finalmente interpretar Deadpool. Ah, enfim o sucesso. Não. Não foi. O problema é que nesse filme, os poderes do Vermelhão mudaram um pouquinho e sua aparição ficou desse jeito. Sim, Deadpool em sua primeira aparição nas telonas do jeito que ninguém gostaria de ver. Quando esse filme do X-Men foi lançado, praticamente todos os fãs ficaram furiosos com o tratamento que deram para Deadpool. Ainda mais sem boca, né? Ainda bem que decidiram fazer um filme de um Deadpool de verdade mais pra frente. Demorou, mas sete anos depois, você já sabe. Ryan Reynolds e o diretor Tim Miller estavam tentando convencer a 20th Century Fox a fazer o primeiro filme entrar nos trilhos da produção, com um orçamento adequado. Mas, o estúdio não estava muito afim não, hein? Mesmo com os diretores James Cameron e David Pinscher darem aquela forcinha, meio que pressionando a Century Fox pra fazer o longa. Finalmente, Miller fez algumas filmagens de teste pra ter uma visão de como seria, de como ficaria o filme na tela grande. O detalhe é que essa filmagem em teste foi inteiramente em CGI e contou com o Astro Reynolds fornecendo apenas a voz ao personagem. O pessoal do estúdio viu, mas ainda não estava interessado. Porém, as filmagens desse teste acabaram vazando pela internet, e todos os internautas ficaram entusiasmados com o potencial filme de Deadpool, criando assim uma demanda. Uma legião de fãs doidos pra ver esse herói, ou anti-herói, enfim. O fato é que o próprio vazamento encorajou a 20th Century Fox a finalmente produzir o longa. Uma curiosidade é que Ryan disse que se soubesse que esse tal vazamento das filmagens faria tanto sucesso, ele mesmo teria vazado as imagens. Mas, quem é que será que vazou então, hein? A aparência do personagem nos quadrinhos mostra um mascarado cheio de músculos, trincado mesmo. Mas quando se tratou da aparência de Deadpool pro filme, Reynolds quis interpretar com o seu próprio físico mesmo. E é normal alguns atores de super-heróis usarem preenchimento pra parecerem mais musculosos nas telonas. Mesmo assim, Ryan não quis usar nenhum preenchimento não, viu? Dando assim um visual, digamos, mais funcional. Mais fino. O que acabou sendo essencial pro filme, né? Reynolds e Miller queriam muito que o traje parecesse o mais próximo possível com um dos quadrinhos. E quando viram o traje pela primeira vez, ficaram tão felizes que quase choraram de tanta emoção. Isso porque nessa época ainda era muito comum os personagens em filmes se desviarem da aparência que de fato tinham nos quadrinhos. É por isso que nos quadrinhos o Wolverine é assim, mas nos filmes ele era assim. Bem, tirando o terceiro filme de Deadpool, em que o herói de garras a piadas finalmente veio com o traje clássico dos quadrinhos. Demorou, mas aconteceu. Não havia muito dinheiro pra fazer o marketing do filme. Então, a produção junto com o ator Reynolds teve que usar outras formas de divulgar o longa. Além dos outdoors humorísticos espalhados ao redor do mundo todo, as mídias sociais acabaram sendo a base pra toda essa divulgação, o que foi uma ideia muito boa. Afinal de contas, foram as mídias que deram um sinal verde pra produção do filme de Deadpool. Com o tal vazamento da filmagem Teste, lembram? O detalhe é que o próprio ator Reynolds divulgava o filme usando o traje, o que foi um sucesso total. E no final, o ator acabou levando embora pra guardar de lembrança todo o uniforme do seu tão amado personagem dos quadrinhos. O estúdio ficou meio de cara com isso, mas... Quem é que iria impedir, né? Durante as filmagens do primeiro filme, além dos figurinistas, a equipe queria que os roteiristas Reis e Wernick ficassem junto durante as gravações. Mas o estúdio não queria pagar os caras pra ficarem ali. E aí que o próprio Reynolds teve a ideia de desembolsar do seu próprio bolso a grana pra pagar os roteiristas, pra ter a certeza de que os estúdios 20th Century Fox não interferissem na visão do diretor Tim Miller pro filme. É, ninguém pode dizer que o astro não se esforçou ao máximo pra trazer esse filme à existência nas telonas, né? Bem antes de seu sucesso recorde com Deadpool, a primeira tentativa de sucesso de super-herói de Ryan Reynolds foi Hannibal King, em Blade Trinity. Esse personagem estava longe de ser o favorito dos fãs. Então, quando chegou a hora de começar a desenvolvê-lo, ele baseou Hannibal em um personagem muito popular dos quadrinhos. É, ele mesmo. Um executivo do estúdio chegou a dar ao ator uma pilha de quadrinhos de Deadpool, e notou que o personagem de Ryan Reynolds, o Hannibal, era basicamente o próprio anti-herói, com o mesmo sarcasmo e as mesmas armas que ele usava. E foi assim que começou a grande jornada dele, o verdadeiro e lucrativo Deadpool. Essa você não sabia, né? Desculpa, eu... Eu comi muito açúcar hoje. Ainda estão aí? O vídeo acabou. Chega de YouTube. Ah, vocês querem que eu peça o like? Mas isso vocês já sabem. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vão... Vão embora. Podem ir. Vão, vão, vão. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.